Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com um vídeo muito legal que é mostrando as minhas maquiagens E se você ainda não deixou o seu like no começo do vídeo, já deixe seu like aqui abaixo E também não se esqueça de se inscrever no canal, que esse canal você não vai se arrepender de se inscrever Eu juro pra vocês, então já mexe o dedinho aqui gente, aqui embaixo mesmo, embaixo Aqui no inscrever, pode clicar aqui que você já vai inscrever Aqui abaixo E não se esqueça de quando você se inscrever, que eu sei que você vai se inscrever Ativar o sininho das notificações, pra todos os vídeos que eu mandar vocês ficarem bem ligadinhos E esse vídeo é muito legal, porque lembrando, colocando aí em primeiro lugar Que eu não passo muita maquiagem, porque eu acho uma criança muito... Eu acho crianças feias com muita maquiagem em excesso Mas um dia ou outro, assim, de vez em quando, uma vez no mês É uma maquiagem assim mais forte não faz problema Mas todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia Eu acho muito feio E, por exemplo, tem meninas, eu já vi meninas pequenas com batom vermelho Eu acho isso muito feio pra criança, né? E também fica com papel muito feio a mãe ou o pai E também, eu já fiz um vídeo que vai estar aparecendo aqui na tela O nome dele aqui abaixo Que foi minha maquiagem, que eu usava um riminho, um tal, um batonzinho E isso toda... eu sei que você usa Toda garota usa, né? Uma garota de 10 anos Então, agora, chega de papo E vamos mostrar as minhas maquiagens Eu fui numa loja lá em Brasília Quando eu estava viajando E eu vi uma bolsinha linda Comprei duas bolsas Uma bolsa eu falei que era pra o lápis de cor Colocar lápis de cor escolar E outra eu falei que era pra colocar as minhas makes Só que aí eu fiz tudo ao contrário Aqui era pra colocar o lápis Eu achei bonita e coloquei as makes E aqui era pra colocar as makes Eu achei tão linda Que eu coloquei a... É... Os lápis, né? Então, vamos mostrar É... É... Tudo agora falou É... É... Então, bora lá Então, ó A bolsinha é essa daqui Que eu achei ela maravilhosa Gostei muito dessa bolsa E tem algumas coisas... Ih, esquece Olha os díperes dessa bolsa, gente Maravilhosa E lembrando que o que tá dentro aqui Não é tudo que eu tenho É... Porque algumas coisas ficam no quarto da minha mãe, né? Porque é dela Igual o rímel E... E eu tenho uma esponja Aquela esponjinha Aquela gotinha d'água Que passar o meu protetor Só que não tá aqui Tá lá no quarto da minha mãe Tá bem? Agora eu vou mostrar Olha os díperes dela Sofim E aqui eu tenho essa... Essa paletinha Bem usada, né? Você já deve ter percebido Essa aqui agora não tem mais Essa aqui é mais cor infantil mesmo Eu comprei mais na intenção das... De... Pra mim mesmo Tá vendo? Eu gosto mais de usar essa cor E esse roxinho aqui Que eu acho eles super bonitinhos, né? Essa paletinha minha Esse aqui mesmo é bem bonito Eu gosto muito dela Tem esse batom Olha a cor dele Ele é mais escuro Tá vendo? Ele fica uma cor mais escura assim Olha Se passar muito Mas eu passo só uma... Uma mão Uma camada Agora se espalhar ele Ele fica até clarinho Tá vendo? É... Eu tenho esse kit de pincéis Que eu comprei lá no Brasil Também Olha esse que eu já usei Esse daqui É... Vem quatro pincéis Eu amei esses pincéis Esse kitzinho De pincéis Olha que linda A cor dele é muito bonita Olha Aqui Vem fofinho esse Tem aqui Tem esse aqui De pintar sobrancelha E tem esse aqui De passar protetor assim Corretivo Essas coisas Esse daqui São mais os meus acessórios Depois eu vou mostrar Tudo, tudo em geral Esse daqui é os que eu mais uso O bojo É... Tem esse protetor solar Que eu gosto muito dele Muito, muito mesmo Toda vez eu uso ele Pra ir pra escola Gostou Eu adoro ele Olha a cor dele É muito bom Olha E ele é um pouco grudentinho Se você passar muito Num lugar só Aí ele fica Tem razão de ser grudento Mas se você Não passar assim Um pouquinho Espalhar rápido Ele não fica Aquela coisa, né E por dentro Olha gente Tá até E por dentro Olha Essa bolsa Gente Eu Amei essa bolsa Essas coisas São as minhas Meus amores Espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esqueça De deixar o seu like Como eu já falei, né E olha Foi essas as coisas E também Eu vou trazer outro vídeo Pegando todas Todas as minhas coisas Essas aqui é as mais Que eu ouvo mesmo Esse vídeo foi bem rapidinho Tá Então Não se esqueça De se inscrever Aqui também No canal Um super beijo Ah E também Outro vídeo Deixa aqui nos comentários Se vocês querem Que eu mande um beijo Pra você Porque eu vou fazer Outro vídeo Mandando um beijo Então se vocês querem Que eu mando um beijo Pra você E vocês querem Que apareça O seu nome Deixa aqui nos comentários Que eu vou tá pegando E vou E tá mandando Um beijo Tá Super beijo E tchau tchau